Mulher do Anapaceiro Quero viver ao teu lado Na chuva, no sol, no frio Nas ramas aconchegantes Dos avoreiros sombrios Me apogando em teus beijos E matando os meus desejos Neste teu corpo macio Desde teus olhos brilhantes Como pedra de satira Azul da cor de anil Quando o poeta se inspira É preta de boniteza Você tem toda a beleza Que qualquer homem admira Queria que tu soubesses Quanto é minha paixão Com você, rosa encantada Do jardim da criação Pedra da mais linda rosa És a mulher mais charmosa Que tem na passe do chão Cada vez que eu te olho Me sinto emocionado Meu corpo fica tremendo Loucamente apaixonado Mulher charmosa refleta Tem a pena de um poeta Que ama sem ser amado Tu tens um amor privado Que eu já pude dar fé Que vive te enrolando Tome cuidado mulher Para não cair em drama Não despreza quem te ama Pra querer quem não te quer E esta atuada eu quero oferecer Ao meu amigo de lei Que é o seu filho Juninho E a de Paulo Regi lá em Salgueiro, Pernambuco Te Ahu E a de Paulo E a de Paulo Graça a tua mulher Amém.